Grêmio está mais perto de conseguir Luiz Soares. O clube teve uma reunião virtual com o jogador, onde virou um jogador receptivo e interessado. Porém, o Cruz Azul do México entrou na briga pelo jogador. Mas o jogador demonstrou que jogaria no Brasil. Mas a proposta do Cruz Azul é superior em questões salariais. Começou aí, então, o processo de convencer o jogador e dar segurança para que o Soares decida jogar na arena. E o jogador prometeu que até hoje, dia 22, daria uma resposta ao Cruz Azul e ao Grêmio. Fábio contratado pelo Grêmio e será apresentado nas próximas semanas. O lateral direito e esquerdo do Nantes só tinha seis meses de contrato com o clube. E já tinha um contrato, já tinha um acordo com o clube gremista. Ele será apresentado nas próximas semanas. Mais um reforço para a temporada 2023. Mais um reforço tricolor. Agora vamos falar um pouquinho de Inter. Mikael se apresentou acima do peso para a pré-temporada. Agora o clube colorado quer se livrar dele. O Inter também vai perder a negociação por Lucas Romero. Agora o primeiro volante está indo jogar no futebol mexicano. E agora, para dar um pouquinho de alegria para os colorados, né? Hoje eu só falei coisa ruim para o Inter. Mas para dar um pouquinho de alegria para os colorados, Wanderson assinou contrato em definitivo com o Internacional. E a extensão do contrato vai até 2025. O Internacional comprou o jogador por 4.5 milhões de euros. Mais um reforço para o clube colorado. Muito obrigado por quem assistiu. Não se esqueça de se inscrever e deixar o like aqui embaixo. Deixa também seu comentário se você está gostando. Se você não está gostando, o que a gente melhora. E é isso. Muito obrigado por quem assistiu. Deus abençoe. Até amanhã. Falou.